É muito difícil, é muito difícil. Eu estou aqui com a Fina. A gente está vendo aqui com a Fina. Eu vou gravar a Fina. A gente tem que fazer a Fina. Eu estou com a Fina. Eu estou trabalhando aqui com a Fina. Eu vou gravar aqui com a Fina. É uma coisa que aconteceu comigo. Não, não, não. Eu sou o Fina. É o Fina. Foi eu. Eu tive que pegar uma da Picarla. O meu carregador mesmo é mais fina, só que tá lembrando, aí eu vou. Vai ver, só tem uns 10 anos. E aí, a gente vai fazer um pouco de direitinho. E aí, a gente vai fazer um pouco de direitinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.